Vamos à partida, atenção, roidada a partida, para o sétimo páreo, grande prêmio João Borges Filho, Grupo 2, 2016, partida excelente, Perflete Associei, ele vai ser atacado aqui por fora pela Mitológica, avança por fora, toma ponta, em frente ao totalizador a sua primeira passagem, Mitológica sacou um corpo inteiro, Perflete Associei em segundo, Charivari corre em terceiro, Carpaccio em quarto, Lactizar em quinto, Totocos e Malocos corre em sexto, na sétima colocação vai aparecendo por dentro o Demo Masser, oitavo por dentro, ocorre um Granami, nono eleito, em décimo discreto Belo, em décimo primeiro lá por fora, vai aparecendo José Cuervo na décima segunda colocação, Chicão, entram pela reta oposta junto aos paus, Mitológico Aponteiro, um corpo escasso, num tremoroso e lá por fora, corre em segundo, Perflete Associei, Charivari, por dentro corre em terceiro, em quarto, Carpaccio, em quinto, Demo Masser, em sexto, Lactizar, a seguir, Totocos e Malocos, oitavo, Granami, nono eleito, em décimo discreto Belo, em décimo primeiro José Cuervo, em décimo segundo Chicão, os animais vão pisando na seta dos mil e trezentos metros, e o Ponteiro é Mitológico, com dois cobras em vantagem, Perflete Associei, corre em segundo, um corpo inteiro, Demo Masser, coladinho a cerca interna, tomou a quarta e tomou a terceira, Charivari aberto, corre em quarto, Carpaccio, em quinto, Totocos e Malocos, em sexto, Lactizar, em sétimo, um Granami, oitavo eleito e nono, discreto Belo, em décimo, José Cuervo, em décimo primeiro, em décimo segundo Chicão, entram pela grande curva, na Ponta Miche, o Lógico, dois cobras em vantagem, curva lá por fora, vai avançando, Perflete Associei em segundo, Demo Masser junto aos paus, em terceiro, Charivari corre em quarto, Carpaccio, em quinto, Lactizar, em sexto, Totocos e Malocos, corre em sétimo, um Granami, oitavo, eleito e nono, já avança para a semana da curva de chegada, Antoro na curva de chegada e entra pela reta final do grande prêmio, João Borges Filho, Grupo 2, 2016, Perflete Associei avança por fora, tenta o primeiro, uma passagem excelente para a Demo Masser, que avança junto à Serpentana, Perflete Associei tomou a ponta, sacou um corpo inteiro, o Demo Masseri lá por dentro, passou para o segundo, procura uma passagem, Carpaccio, e vai avançando discreto Belo, eleito e mais, e por fora avança Chicão, pisaram os 200 metros do vencedor na ponta, Perflete Associei tem 2 e 3, cobre vantagem, avança eleito, avança discreto Belo, eleito avança por fora, Perflete Associei é o ponteiro, tem 2 e 3, Carpaccio avança Chicão com eleito, na luta pela segunda, cruza uma faixa final, primeiro para Perflete Associei, segundo.